Eu estou numa pamonharia do Jardim Planalto aqui em Goiânia que está bombando. Aqui do meu lado está o Sr. José Carlos, há 38 anos no ramo. E olha só esses números, 300% de aumento nas vendas, mais de 1.800 unidades. O Sr. está aqui também com a pamonha, que é uma das preferidas, a pamonha moda. Como é que é para o setor quando esfria? A pamonha, no caso, esse frio que a gente não estava esperando, aumenta de muito a venda. Tipo assim, como você mesmo falou, 300% aumenta. A gente não consegue acompanhar o número de vendas. Enquanto eu estou conversando com o Sr., o Marco Antônio vai mostrar como é que está aqui agora nesse horário. Para o pessoal em casa entender, ali de fora tem uma fila. Por quê? Porque tem a fila de quem vem só para buscar, Fernanda e Magno, só vem para buscar e levar para consumir em casa. E tem as mesas que estão ocupadas. E conforme o Sr. explicava, às vezes tem que fechar até mais cedo, porque não dá para quem quer. No caso, a gente não consegue produzir até o horário que a gente funciona, as 23 horas, né? Mas o máximo que a gente consegue produzir vem de tudo antes desse horário. E como é que está? A porta esperando as entregas, essa também está bombando, né? Muita chamada online, né? O tempo todo, os aplicativos, a gente tem também a tela entrega da gente, não para. O telefone não fica um minuto de descanso. Agora, Fernanda, eu não poderia deixar de passar vontade em vocês. Vou quebrar o protocolo aqui e vou tirar a minha máscara. Por favor. Porque não dá para eu entrar numa pamonharia, ver isso aqui, sentir esse cheirinho e não experimentar. Me desculpem vocês aí, mas olha... Faça as nossas vezes, Mônica. Que delícia. E traz pamonha para nós, né? Tchau. E já o deus.